Renato Figueira, sou o Nino Lopes, quero te entrevistar, se você for olha o meu canal, já olhei, cara, pode vir, a gente marca, a gente marca. Oi, Dona Flores, obrigada. A gente manda um e-mail pra mim que a gente marca, se tá meu fã, tu sabe meu e-mail. Minha posição... É isso aí mesmo que vocês viram. Em breve vai sair a melhor entrevista do Brasil com um youtuber, assim, de gabarito famoso. Quem nunca viu o meme do Blusão? Quem não conhece o Blusão? O Blusão vai ser o nosso próximo entrevistado do canal do Renato Figueira. Era uma entrevista, assim, de quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Vamos saber tudo da vida do Blusão, que ele conta tudo, é um cara sincero, é um cara de palavra. E já vamos marcar já, já mandei um e-mail pra ele, vamos conversando aí, né, que o Blusão... O Blusão não tem papo na língua, ele fala mesmo, não quer nem saber. E ele sai falando tudo. E o que aconteceu, o último fato, o que aconteceu na casa dele? A VV foi embora, hein, a Verônica foi embora. Aquela menina lá que colocava, comia, ela comia, aí o prato de comida, ela não queria nem sair do quarto dela. Ela pegava o prato de comida, deixava na cama, dormia, ficava dois dias com o prato de comida. Ficava dois dias com o prato de comida em cima da cama e dormia com o prato de comida sujo. Caraca, como é que a menina consegue? Ela ia pra rua, aí sujava a roupa, ia pra rua, ficava com a roupa toda suja, negócio de corona, aí tudo, uma infecção horrível. Aí chegava em casa, em vez de colocar a roupa pra lavar, alguma coisa assim, não. Ela pegava a roupa e colocava de volta na cama. Ai, menina porra, mas já saiu do, o blusão chorou pra caramba, vamos perguntar isso pra ele também, vamos perguntar de tudo. Porque o blusão, a gente tem muita coisa pra saber, tem muito segredo aí, tem muita coisa que a gente não sabe aí na vida do blusão, hein. Blusão, tamo junto, hein, tô aguardando aí teu contato, já mandei o e-mail. Blusão, tamo junto, hein, tô aguardando aí teu contato, já mandei o e-mail.